Estou iniciando agora meu projeto de TCC, tem um tempo muito apertado, entre duas jornadas de trabalho, mais faculdade, seus vídeos no YouTube têm me ajudado bastante, eu agradeço demais em saber disso, eu fico muito feliz em saber que eu estou ajudando. Se você tem pouco tempo, Patrícia, então, eu sugiro que você potencialize esse tempo. Ter uma rotina, ter uma organização, no nosso curso, eu coloco isso, é melhor você ter meia hora com qualidade do que três horas dispersas. Então, dentro do nosso módulo, dentro do nosso curso, que é o TCC Agora Vai, tem um módulo só de gestão do tempo, só de organização de rotina e organização dos seus estudos. Isso é muito legal, porque é um compromisso que você está assumindo, e só que assim, esse compromisso, ele não precisa te, ele não precisa te ocupar toda a sua agenda. Não há necessidade de te ocupar toda a sua agenda. Para fazer um projeto de pesquisa, por exemplo, que é a parte que muita gente se preocupa, o projeto de pesquisa, assim, se você se apropriar da técnica, se você se apropriar da teoria, eu te garanto que em quatro horas você consegue fazer, ou até menos, tá? E por que eu estou falando isso? Porque o ano passado, nós fizemos uma oficina de projeto de pesquisa, nós não fizemos esse ano ainda, também não sei se vamos fazer esse ano, mas o ano passado, uma oficina muito legal que nós fizemos foi sobre o projeto de pesquisa. E aí, esse grupo de estudantes, foram 15 pessoas, tinha 15 vagas, né? 15 pessoas, essas 15 pessoas, em quatro horas, nós ficamos das oito ao meio-dia. Das oito ao meio-dia, nós construímos o projeto de pesquisa. Tá? Por quê? Porque antes da oficina, nós passamos as orientações, passamos as instruções. A gente precisa que vocês assistam este vídeo, este vídeo, este vídeo. Acabou. Por quê? Porque na hora da oficina, foi colocar a mão na massa e escrever. Em quatro horas, todo mundo saiu com o projeto pronto. E essa é a nossa proposta. Você pegar o curso, se apropriar do curso, conversar com a gente. Então, uma chamada de vídeo, a gente monta uma chamada de vídeo, conversa. E aí, ó, agora você vai escrever aqui, vai escrever aqui, você escreve, manda para a correção, a gente corrige, devolve e acabou. O seu projeto está pronto. Não tem dor de cabeça. Eu vejo gente falando que, ah, eu peguei DP, eu fiquei de exame por causa do projeto de pesquisa. Gente, o projeto de pesquisa não é um monstro. O projeto de pesquisa é uma coisa muito fácil de se fazer. É muito tranquila. O que você precisa saber? Você precisa saber exatamente qual é a função de cada ponto do projeto de pesquisa. A partir do momento que você se apropria de cada ponto desse projeto de pesquisa, pronto. Ele está pronto. Quer ver só? Sábado agora, eu vou dar aula na pós-graduação. Sábado agora, eu tenho três aulas presenciais na pós-graduação e duas aulas assíncronas, que aí é para leitura e orientação. Em uma aula, vai sair o projeto de pesquisa. Em uma aula, sai o projeto de pesquisa. Acabou. Na segunda aula, é pesquisa. É pesquisa e escrita. Pesquisa e escrita. A terceira aula é pesquisa e escrita. A quarta aula é leitura, correção, a quinta aula é entrega. Em cinco semanas, nós fazemos o projeto de pesquisa e executamos o TCC. Em cinco aulas. Isso na faculdade, isso presencial. Aqui, online, com vocês, o que a gente faz é, esporaticamente, quando a gente tem a questão da agenda, é abrir turma de oficina. Porque isso facilita muito. Isso facilita demais, assim, pegar as aulas, assistir as aulas, ter o nosso horário, colocar o horário de começo, o horário do final. E aí, a gente só ir orientando as especificidades do projeto de pesquisa. É uma proposta bem interessante. É, Socorro. Eu vou ver com o Fábio como é que está a agenda dele. A minha agenda também, que é bem bagunçada. Mas a gente precisa fazer isso. Mas é isso, Patrícia. É preciso ter essa organização, essa orientação. Dentro do curso, a gente também fala muito sobre o método Pomodoro. Tem vários vídeos no YouTube falando sobre o método Pomodoro. Vale a pena você estudar, se apropriar desse método. Claro que a gente fez as nossas devidas adaptações para potencializar o trabalho do aluno. Mas isso ajuda demais. Essa parte da organização, compromisso, desligar celular, se afastar de rede social por meia hora. É melhor meia hora com qualidade do que três, quatro horas com celular, com cachorro, enfim.